Gente, olha isso, um biscoito delicioso de amêndoas com cacau amanteigado. Se você não quiser usar manteiga, é só utilizar o óleo de coco em pasta. Sabe quando a gente deixa ele na geladeira e retira ele um pouco antes de usar e ele fica cremoso? É só utilizar na mesma proporção. E essa receita tem apenas um segredinho. Ele sai do forno ainda macio, então tem que esperar esfriar bem para poder desenformar com uma espátula. Ele é bem delicado, derrete na boca. E outro segredinho para ficar uma delícia é colocar nibs de cacau. Gente, vale a pena comprar nibs de cacau 100% e colocar na massa desse biscoitinho. Vocês vão ver a diferença. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se fizer essa receita, não deixa de me marcar lá no Instagram, arroba amélia drumonutricionista. E também deixa aqui nos comentários se você trocou algum ingrediente dessa receita. Se você fez e gostou, não deixa de comentar. E se você acha que a farinha de amêndoas é muito cara, dá para trocar pela farinha de amendoim. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! E aí, vamos para o vídeo. E aí, vamos para o vídeo. E aí, vamos para o vídeo. E aí, vamos para o vídeo.